E aí galera, beleza? Chama na pegada. Galera, hoje é já em 7 horas da manhã. Eu tô fazendo aqui, ó, um bolinho de caco, ó. Bolinho de caco, pra tomar meu cafezinho da manhã, né? Aí chama no bolinho de caco. E assim que é, né? Eu tô mesmo, eu tô... Vou passar um fiozinho de hoje, peraí. É isso aí, galera. Fiz aqui uns bolinhos de caco. Fiz uns três ali, tem outro na frigideira ainda. Pra não tomar um café. Fé delícia do miozinho, hein? Hum! Hum! Eita! Eu menci, hoje, eu fui pra... Pra festa de reis, em... No povoado geral, que é distrito de Itaíba, né? Eu fui na quinta e na sexta. Porque veio um primo meu, um primeiro de São Paulo, com a esposa. Aí ele... Eita, rapaz, não vai vir pra aqui, não vai vir nem a uma festa, não sei o quê. Eu digo, não sei se eu vou, vamos ver vocês. Fazendo companhia e tal. Saí, acho que mais, né? Aí fui numa noite. Aí fui ontem, fui ontem, fui sexta. Aí quando eu cheguei, às cinco cheguei em casa, três da manhã. Nariz corizando, eu digo, ei... Aí passei o dia no sábado todo, indeitado. Aquela enxaqueca, aquela coisa ruim, eu digo, rapaz, eu não tô... Eu não tô mais disponível pra passar a noite de festa, não. Também eu passei... Tô vendo. Tem cinco anos que eu não bebo pinga. Aí passei três anos junto. Pronto, do tempo que eu, que eu, que eu... É cinco anos mesmo, tava com cinco anos que eu não saía também pra festa. É do tempo que eu parei de bebê, eu não andei mais em festa nenhuma. A não ser... Carnavalzinho que eu fui ali. Foi um carnavalzinho, pelo dia ali que eu fui, quando eu tava junto. Pronto, só. Daí pra cá eu não fui mais em negócio pra festa, acho que... Eu lembro, não, fui não. Fui não. Ah, meu corpo já tava adaptado a essa outra vida. Aí por isso que eu... Né? Eu tomei... Fanhoso, me quero dar grip, sei lá. Mas... É assim mesmo. 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 Aí, agora eu vou... Se eu for no caminho, eu vou agora. Um gato novinho é eu... Dar um jeito de... Fazer um almocinho aqui. Fazer um vídeo aí pra vocês aí. Tô meio coisado, mas dá. Arrozinho, feijãozinho. Saladazinha, se der certo. E daí eu fumo também, né? Que eu tomei... Me faz churroso. Eu não posso nem falar... Muita coisa aqui nos vídeos. Porque quando eu falo... Alguma coisa aqui... Aí... Mas vamos remover o vídeo... O melhor é evitar, né? Apaguei... Já... Se eu não apaguei todos... Mas já apaguei muitos vídeos... Antigos... Né? Pra não dar... Pra não dar problema no canal. Mas se eu achar... Onde eu vou procurar, porque... Tem que procurar muitos. Eu acho que eu apaguei... Os que eu achei... Eu apaguei... Muitos... Tinha mais de... Eu tinha... O canal tinha mil vídeos, se eu não me engano. Agora se eu não me engano... Eu tenho quase que... Seiscentos e poucos vídeos... Mas como se eu for achando... Eu sempre ia apagando... Né? Com outras imagens. Não, não... Eu quero... Eu quero evitar... Para seguir... Seguir... Meu resto de vida... Que ainda me resta, né? Sossegado... Com tranquilidade... Com paz... E transmitindo pra vocês... Alegria... Né? Que Deus quiser... Que Deus quiser... E vocês... Aí quem quiser saber mais... É só pegar uma coisa... Vocês... Procure... Procure... Pro outro lado... Procure o outro lado... Vai perguntar... Se informa... Que eu mesmo aqui... Já encerrei o assunto... Página virou... Acabou... Cada um... Do seu lado... Deus abençoe... Né? Não tenho nada a ver mais... É... 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 Beleza? Forte abraço... Um cheiro de corações... Fiquem todos com Deus... Tchau... 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 Tchau...